Olá pessoal, mais um quadro da segunda hiperlústria, eu sou o Murilo Vera Lino, formado em tecnologia e análise de dados e hoje eu vou falar sobre o resultado das eleições em São Paulo, que deu o que falar, o Pablo Marçal achava que ganharia no primeiro turno e ficou fora até do segundo turno, por que será? Analisando as situações, acabei de ver uma postagem de um amigo meu lá de Goiás, que torce para o Goiás Esporte Clube aos 90 minutos do segundo tempo ele acabou fazendo uma bola fora, pisando na bola feio, esse processo de divulgar um laudo falso então ele subestimou na minha opinião a questão do pessoal de esquerda, que conseguiu provar em menos de 24 horas que aquele laudo era falso e não precisava disso, ele provavelmente estaria no segundo turno no lugar do Nunes, o pessoal que botaria nele botou no Nunes e agora ele vai ter que apoiar o Nunes para impedir a vitória do Guilherme Boulos no segundo turno então essa questão da política ele poderia ter feito algo histórico, é o primeiro prefeito de uma megalópole que é mais do que metrópole, a ganhar sem fundão eleitoral, então não foi dessa vez, não foi possível e quando eu comecei a acompanhar ele estava em segundo ali com o Ricardo Nunes, eu falei acho que a apuração está lá no Morumbi, mas por incrível que pareça, só para deixar claro aqui acompanhando os analistas aí, os cientistas políticos aí ontem o Boulos acabou vencendo o Marçal indo para o segundo turno com os votos daquelas pessoas que são esquerdistas de iPhone então aquelas pessoas que são ricas, mas tem um problema ali, parece que se sentem culpadas por serem ricas e querem fazer esse processo aí que não é difícil, não é fácil explicar, é bem difícil de entender essas pessoas com essa mega incoerência, são mimadinhas, são riquinhas, mas tipo, querem defender essa ideologia e anti-evolutiva esquerdista, então é um processo que na minha opinião, para tentar entender mais a fundo vem da paragenética, ou seja, da essência da consciência a consciência até renasce, ressoma, reencarna em outro contexto, mas aquele jeitão de funcionar dela o próprio Boulos é assim, os pais são médicos, ele tem um processo ali de ótimos aportes existenciais estudou em escola boa e tal, mas aí degringolou para esse processo aí mais revolucionário mais ideológico aí, de extrema esquerda, a verdade é essa mas de qualquer modo, como o professor como o professor Pablo Marçal disse é preciso respeitar o resultado das urnas, mas se o Boulos ganhar no segundo turno, eu ficarei com o pé atrás e não confiarei mais nessas urnas eletrônicas porque é praticamente impossível, o pessoal que votou no Marçal, mais da metade votará no Nunes e o Boulos vai ficar só no cheirinho, fica na vontade se for séria a parada, agora se não for séria, aí infelizmente o Boulos ganhará no segundo turno porque a quantidade de votantes do Marçal é quase igual ali, o Boulos, com 1 milhão e 700 mil votos é muito grande, tanto é que ele está falando em 2026 para ser governador ou ser presidente provavelmente governador de São Paulo porque presidente Bolsonaro, na minha opinião, vai fazer de tudo aí para ficar elegível e vai ser um outro grande nome tanto é que os filhos dele foram elegidos aí como vereadores o mais votado aqui em Balneário Camboriú, o filho mais novo e lá o Carluxo, o Carlos Bolsonaro no Rio com um número expressivo de votos então as eleições 2024 municipais acabaram com essa frustração aí devido a esse erro crasso do Marçal ter divulgado esse laudo lá no debate da Globo ele não mostrou, então poderia ficar por aquilo mesmo o Boulos veio com um exame toxicológico lá já demonstrou que o Marçal estava em alta, não precisava mais mais do que aquilo infelizmente cometeu esse grande equívoco aí pode ter sido esse detalhe esse pequeno detalhe aí pequeno grande detalhe digamos assim que impediu o Marçal de ir para o segundo turno e agora é isso, como eu disse se o Boulos ganhar no segundo turno eu não vou confiar nesse sistema aí de voto das urnas eletrônicas e agora ele vai ter que conversar com o Guilherme Nunes ali com o pessoal, o Tarciso o pessoal ali mais conservador e o Marçal tem lá seus defeitos ele tem excesso de confiança excesso de confiança também atrapalha por mais que ele tenha uma capacidade consciencial além do normal isso ficou evidente nos debates na forma dele expor suas ideias ali no finalzinho ele cometeu esse erro aí de implicar, implicou foi em cima do Guilherme Boulos e acabou se atrapalhando aí e perdendo essa possibilidade de ir para o segundo turno e é isso agora é pensar em 2026 e agora temos um representante à altura aí que não se... mais um, né? o Bolsonaro já demonstrou que que não se curva a processos ali corruptíveis ali dentro da política principalmente com a mídia brasileira bem corrupta ali então o Bolsonaro já deu a resposta aí tempos atrás agora outros líderes que estão tendo coragem como o Bolsonaro teve a coragem anteriormente também errou bastante na pandemia falou besteira mas enfim está seguindo adiante aí com seus princípios e ele ficou mais na dele ali porque o candidato que ele apoiou venceu olha pra você vocês verem aí os resultados das eleições aí o Bolsonaro lá em Goiânia na minha cidade o Fred foi apoiado pelo Bolsonaro primeiro deverá ganhar no segundo turno também então é isso o Bolsonaro ainda está com a força excepcional aí no cenário nacional aí político então quem sabe ele voltando a ser elegível que se for esquema dificilmente ele voltará a ser então a gente tem que ter aquele pé atrás eu ainda fico suspeitando desses resultados aí se o Boulos ganhar no segundo turno eu já não vou mexer mais com política eu não vou falar mais de política vou deixar pra lá pra próxima vida eu vou falar em política porque no Brasil não dá mas espero que isso não aconteça o Boulos teve só esse gostinho aí de ir pro segundo turno mas no primeiro turno Ricardo Nunes ganhará com certa facilidade na minha opinião sim então é isso aí abração e pra aquelas pessoas que não concordaram obrigado aí pelos comentários são favoráveis a heterocríticas sadias desde que sejam respeitosas lá no Instagram eu fui atacado lá por dois camaradas lá e tá tudo certo mas a forma como as pessoas criticam aí às vezes eu também devolvo na mesma moeda porque a pessoa tem que ter respeito até na crítica então são críticas incisivas que o próprio Pablo Marçal recebia antes dele se apresentar então ele acabava demonstrando na minha opinião uma agressividade sadia porque ele não pode ser um mosca morta não pode ser um boboca se não as pessoas engolem então a militância do jornalismo engole então muitas pessoas não interpretaram bem isso acharam que ele passou do ponto mas é o processo que vem pra cima dele ele tem que se defender com as ideias então tomou até uma cadeirada nas costas quase tomou na cabeça e quase morreu por causa disso então camarada é bom na argumentação então se não tiver respeito com ele ele acabou agindo da mesma forma ali e certas pessoas perderam a cabeça o Datena é um desses aí que acabaram perdendo a cabeça e enfim vida que segue eleições em São Paulo históricas nunca vi algo igual todo mundo tá falando aí eleições municipais tops a top a melhor a que mais foi falada a que mais foi discutida no Brasil inteiro parecia eleições presidencial então algo pra ser discutido pra ser analisado a política tá no dia a dia as pessoas precisam discutir mais política porque o brasileiro ainda infelizmente tem dificuldade nessa questão aí de saber votar então ficou comprovado mais uma vez se for sério esse processo das urnas eletrônicas aí que o brasileiro ainda não sabe escolher o melhor candidato porque na minha opinião o Marçal é de longe o mais preparado para assumir essa prefeitura de São Paulo aí e ficou mais do mesmo aqueles conchaves aquelas pessoas ali que estão aí trilionárias aí mandando mandando na política aí e fazendo com chaves fazendo negocinhos e enfim até a direita centro esquerda centro-direita aquela bagunça toda então o Marçal tentou furar o sistema e se deu mal e se deu mal e se deu mal e se deu mal